A bola lampada está no mar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, acesse lá o site, novo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, pode se inscrever no canal no Youtube do canal de São Paulo, digita lá canal de São Paulo, vai acessar e ver programas da programação do canal de São Paulo, além claro do canal de São Paulo, A Bola Não Para, e eu peço para você também se inscrever no meu canal no Youtube, canal do Fred Júnior, você assiste A Bola Não Para, desde o seu início lá em janeiro de 2018, até agora já em 2020, já brindando esse novo ano para você aqui no canal de São Paulo e no meu canal no Youtube, no canal do Fred Júnior. Falando de futebol feminino, aqui com a Andressa Anjos, ela que é jogadora do São Paulo, teve a temporada de 2019, vem para a nova temporada de 2020, São Paulo também ajudando, investindo, participando do futebol feminino, isso é muito bom, claro graças a legislação que dá uma forcinha para ter times feminino também no futebol, mas torcendo para que isso seja uma coisa séria, um investimento e apostando de verdade na modalidade. Andressa, muito obrigado por estar aqui no programa, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem com você Andressa? Tudo bem, foi um prazer estar aqui. Legal, vamos falar um pouquinho de futebol feminino. Andressa, quanto tempo já nessa caminhada? Você é nova, quantos anos você tem Andressa? Eu tenho 20 anos, mas eu jogo... 20 anos, já tive essa idade viu Andressa? Já. Já tive essa idade, faz tempo, mas já tive essa idade, estou para fazer 42 agora. Aham, eu jogo há 15 anos. 15 anos? É, eu comecei com 5 anos. 5 anos. Pelo fato do meu pai ter um projeto social e ele era sempre envolvido no meio de esporte e aí eu acompanhava, queria estar no meio do campo, ou pegando bola, ou recolhendo cone, mas queria estar no meio. Então, com 5 anos eu já queria estar jogando e tal, aí comecei a treinar ali, começou a deixar eu treinar com os meninos. Foi por sua causa que ele montou. Exatamente, então ele jogava com as crianças e tal, e aí chegou um certo tempo que a equipe, a equipe não, o campeonato da cidade não deixava eu jogar mais com os meninos. Ah, então é isso aí, essa é a história que eu tinha visto. Você jogava com os meninos. Isso. Aí para jogar a competição, não vai poder jogar, não pode jogar, Andressa não pode jogar. Quando eu fui para o sub-16, então os meninos, né, a estatura deles já era maior, eles já eram mais fortes, então eles ficaram... Fisicamente, seria até desigual até você poder jogar, ou você não sentia essa desigualdade? Eu não sentia e eu queria jogar contra eles. Você queria, mas aí o pessoal não deixava. Não. Aí seu pai vendo a sua frustração de não poder jogar, e vendo que outras meninas também teriam essa frustração de não terem uma competição para poder jogar, criou-se uma sequência de um projeto para as meninas, foi isso? Sim, aí ele iniciou com um time só para eu jogar o campeonato da cidade. Tá. Mas eu também não podia jogar esse campeonato porque eu era muito nova, para o feminino. Porque eu tinha... Você já não podia jogar entre os meninos, aí quando conseguiram para as meninas não podia jogar? Isso, porque eu ainda ia fazer 15 anos. Eles falaram que... De 16 ou 15 completados. É, de 15 para cima. E daí foi uma briga e tal, mas ele teve que assumir a responsabilidade que se acontecesse algo comigo, ele estava responsável. E para a dele. Isso, porque as meninas, tipo, vai, tinha 25, 30, e eu iniciando com 14, 15 anos. Então, vamos lá, voltando um pouquinho mais no tempo. Aí você começou criança acompanhando o seu pai, tudo. Você sempre quis jogar futebol ou exatamente por causa dessa... de acompanhar o seu pai, você teve essa paixão pelo futebol? Então, eu acho que iniciou ali, mas eu sempre quis. Sempre quis. Sempre quis ser jogadora de futebol. O que que te chamou atenção no futebol? Você consegue lembrar alguma passagem que te... Sempre tem um start, alguma coisa que te chama atenção. O que que foi? É, acho que o momento que eu coloquei na minha cabeça que eu viveria daquilo. Foi quando a gente ganhou esse campeonato da cidade, que era um sonho do meu pai. Esse campeonato da cidade, você fala cidade aqui de São Paulo? Não, Mogi, Mogi das Cruzes, que era a liga de Mogi das Cruzes. E ele sempre batia na trave com os meninos, tentava, tentava, e era a meta principal dele. E com o feminino eu consegui, ainda fiz o gol na final, o último gol da decisão, de pênalti. E ali eu vi como que ele ficou realizado e como eu me senti realizada por estar realizando um sonho meu e dele. A gente chegou no estádio do Nogueirão, nunca tinha jogado lá. Então, foi realizações e aí ali eu vi e falei, cara, é isso... É isso que eu quero. É. Aí vou levar realmente como uma profissão pra minha vida. Como foi a relação com o seu pai em relação a isso? O pai te cobrava muito ou era mais tranquilo, Andressa? Ah, sim. Ele me cobrava muito. Muito. Muito mesmo. Com a equipe dele, tudo, vamos dizer que era culpa minha. Realmente. Se a goleira errasse, a culpa era minha porque... Você errou lá na frente. Deixei a bola passar até lá. Se a menina errou o gol, eu que errei porque eu não orientei ela da maneira certa. Então, ele sempre colocou muita responsabilidade em mim e queria que eu respondesse a tudo. Então, ele sempre cobrou e queria que eu fosse diferenciada. Esse é o maior ponto que ele sempre fala. Você tem que ser diferente. Tá bilhões de gente jogando, você tem que ser diferente de todas. É, igual tem um monte. Exatamente. Então, ele sempre fez essa cobrança pra que eu fosse diferente quando chegasse com outros times, outros meninos. E como que você lidava com isso? Uma hora você chorava, não aguentava, ou você suportava bem, entendendo porque era o seu pai? Então, tinha momentos, né? Teve momentos que eu achava bom porque quando ele ficava quieto, eu não rendia tanto. Tá. E então, esse estímulo dele de cobrança me fazia melhorar. Mas, teve momentos que foi demais e eu acabei chorando dentro de campo. Dentro de campo? Dentro de campo. Várias vezes. Porque, às vezes, ele... Vamos dizer que ele colocava... Tipo assim, se você não melhorar, eu vou te tirar. Vou tirar você. Então, pensa. Se você numa final, eu vou tirar você se você não fizer algo. Você já dava tensa por causa do jogo. É, exato. Ou, tipo, eu fiz a cagada, realmente, eu fiz a cagada, sei lá, eu fiz um gol contra. Tá. Se você não resolver... Agora se vira... Exatamente. Faz um a favor agora. Era. Então, era assim, tipo, um desafio que eu tinha que resolver ali na hora, senão eu ia me sentir mal, entendeu? Então, às vezes, a cobrança dele era até demais. Você chegou a pensar em desistir por causa da cobrança ou você nunca pensou em desistir? Não, por causa da cobrança em nenhum momento. Nenhum momento. Mas sentiu o baque em alguns momentos. Sim. Aí... E aí, o que você fazia? Você jogava mais? Você conseguia jogar mais e responder pra ele? Sim. Eu... Vocês ficavam sem se falar por causa disso ou não? Não. 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 Porque depois, no fim do jogo, como eu respondia ao que ele queria, ele falava coisas boas. Falava? Ufa. Eu ufa. Elogiava. É, então, quando ele elogiava, era exatamente assim. Ufa, nossa, tá me elogiando. Que milagre é esse, né? Tá bem? Vai chover agora, né? É, bem assim. Aí, quando eu respondia, ele elogiava, então eu ficava confortada, então relaxava, ficava melhor. Entendi. Você tem mais irmãos? Tenho. Sou a mais velha. Mais velha. Tenho um menino de 15 e uma menor de 7. Tá. Vocês são de Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes. Alguém mais joga bola ou só você joga bola? Meu irmão joga. A minha irmãzinha começou agora. Meu pai disse que ela é bem crenca. Tipo, ela quer mostrar pra gente. Porque lá em casa é tudo envolvido no futebol. Sempre tá no meio do futebol. Então ela quer fazer algo pra chamar a nossa atenção. Deus, eu tô jogando bola. Não sei o que. Quantos anos ela tem? Tem 7. 7. Então ela tá começando agora. Mas meu irmão jogou. Ele tava treinando nos Juventus. Nos Juventus? Mas meu irmão é devagar. Ele gosta. Mas eu acho que é mais por hobby. É. Ele não pretende... Ele tem quantos anos o seu irmão? 15. 15. É. Agora no futebol, 15 é um ano que... Uma idade já tem que decidir, né? É. Cada vez que tá mais cedo, né? Se perguntar pra ele, ele fala que quer ser jogador de futebol. Mas as atitudes dele não é pra ainda não. Não é pra ser. Não. Teria que querer um pouco mais. Exatamente. E aí como foi a caminhada? Você começou nesse time, conquistou o título da competição. E aí? Então. Foi... Comecei com meu pai jogando. Então. Com os meninos. E... Deixa eu aproveitar isso que você falou. E é importante a gente saber. Porque outro dia eu conversei com a Dani Ortolan, que é do Juventus, né? Sim. E ela contava que jogava no meio dos meninos lá também. É uma história bem parecida. Como que era pra você os meninos jogando com você? Porque a gente sabe que o machismo tem até nas crianças. E como que era você no meio dos meninos jogando? Você ia bem e fazia a jogada e os meninos ficavam loucos da vida? Como pode essa menina estar jogando mais que a gente aqui? É. Como que era? Assim, acho que pelo fato de meu pai estar sempre no meio, ele não gostava que os meninos aliviaçam pra mim. E eu também não. Porque eu não gostava de... Nada de café com leite, é sério. Não, não gostava. De... Não, chega mais devagar aquela menina. Aí quando eu ia pro gol, chuta mais fraco que a menina. Eu ficava brava, né? Porque às vezes nem chutar eles chutavam, sabe? Então, aí... Essa parte, assim... É... Eu acho que ele não... Ele não diferenciou, assim. Ele queria que realmente jogasse pra valer. É, mas... Mas eu acho que com os meninos eles já me levavam bem... De boa, né? Ninguém se assustava com a sua presença lá jogando? Não, porque... Tinha outras meninas ali de você? Não. Não, só você. Só eu. Só que pelo fato de eu começar cedo... Então, eles sempre viram que aquele time... Sempre tinha uma menina? O time era Nova Esperança? Era, Nova Esperança. Tá. Que hoje é o Animo Gi, né? Tem isso. Mas eu também era daquela que chegava duro, né? Eu gostava de medir força com os meninos. Então, eu machucava eles e eles não gostavam de apanhar, né? Você machucava? Sim. Então, tinha alguns meninos que revidavam, assim... E dava treta que, às vezes, as pessoas de fora olhando falavam... Nossa, você vai machucar a menina, que não sei o quê. Mas eles falavam... Não, mas ela bate também, ela chega. Então, acho que essa parte, assim, eles relevaram mais pelo fato de sempre eu estar lá no meio. Mas em outros lugares, assim, chegar numa quadra, num parque, eles já olhavam, assim... Último aniversário, por exemplo. Normal. Né? Mas, ali, entre a região, eles já chegavam normalmente, como se fosse menino... Que função você jogava já? De volante, sempre. De volante, sempre foi volante? Sempre. Por que volante? Porque meu pai é formador de volante. Ele é formador de volante. Porque volante faz o quê? Ele ataca, ele defende. E só que o volante dele faz tudo. Tem que fazer tudo. Exato. Não adianta só desmarcar... Marcar... Não, tinha que cobrar o escanteio e cabecear. Basicamente isso. Literalmente assim. Era, então... Tinha que desarmar, criar jogada, lançar a bola... Isso, era assim. Então, ele sempre formou, assim, de, né, bater e voltar, vai pra defesa, vai pro ataque. Então, acabava se encaixando em postura de volante. O seu pai jogou futebol? Ele jogou, assim, né, Varza, e ele era centroavante. Centravante. Como que um centroavante queria formar volante? Porque ele era um centroavante pouco técnico. Ele era raça, vontade e muito bom de cabeça, né? Tá. Então, ele colocava a postura dele, só que aí se encaixava em volante, né? Entendi. Então, ele queria ver um jogador mais completo do que ele foi, por exemplo. É, isso. Legal. E você já aprendendo desde o começo que tinha que ser um volante que tinha que destruir, pegar a bola, roubar a bola... E construir. E construir. É. E sempre assim, dessa maneira? Sempre. Sempre? Sempre. E você sentia vontade? Eu joguei, assim, no gol. Você jogou no gol? Joguei. É, no início eu queria também, depois, né? Começou a jogar a quadra, falei, não, eu vou pro gol. Aí, na quadra eu gostava de agarrar... No salão. É, e ele ficava em casa jogando em cima da cama. Sim. Então, é, minha mãe ficava brava. Você gritava em algum goleiro aí, que você era fã? É. Eu gostava muito do Felipe, né? Do Corinthians. O Felipe. Isso. Aí depois... Ele jogou no Flamengo. É. Aí, ele ficava jogando lá e eu com a camisetinha do Felipe e pulando lá. Mas... Aí, em alguns jogos, assim, eu joguei no gol e tal, mas sempre... Aí, que a gente teve que levar bolada e falou, não, melhor jogar na... Já até abriu o pulso, né? Que o menino chutou muito forte e eu fui defender. Aí, abriu. Mas eu gostava, assim, no campo menor, né? Porque eu sou pequeno. Sim. Na quadra, assim, era bem legal agarrar. Mas daí, no campo, não? Você não... No campo, eu cheguei e ir pro gol porque eu tava voltando de lesão. Tá. Então, aí eu fui porque ainda não podia jogar o jogo em cima. Legal. Nós estamos aqui com a Andressa Anjos, ela é jogadora do São Paulo. A gente tá falando de futebol feminino aqui, não, a bola não para. A gente vai pro intervalo e já voltamos no segundo bloco pra falar mais de futebol feminino pra você aqui no programa. Até já. Tchau, tchau. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem pra casa sem câncer. Estamos de volta. A bola não para pra você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá e acompanhe o programa A Bola Não Para. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte pra você. Aqui com a Andressa Anjos, jogadora do São Paulo, meio campista, volante, como ela já disse no primeiro bloco da nossa conversa. Andressa, quero que você fale, então, aí foi campeã lá com o time do seu pai e a caminhada. Uma caminhada, por enquanto, 15 anos você foi campeã, é isso? Foi com 15? Foi. É, 14, ia fazer 15. E agora você tem 20, né? Agora eu tenho 20. Então, qual foi a caminhada aí? Então, eu iniciei, mas a primeira competição eu disputei com 11 anos. 11 anos? Isso, numa escolinha que meu pai estava trabalhando lá, que era o Mojo Soccer, né? Também em Mojo. Que era a parceria com o São Caetano. Tá. Aí foi a primeira medalhinha de futebol. Medalhinha de futebol foi essa. Isso. Jogando... A única menina também. Salão ou campo? Não, era society. Society. Isso. A única menina num time de meninos. Isso. Aí foi a primeira medalha ali com 11 anos. Mas ali, mais novinha, ninguém estranhou também, não? Ou foi tranquilo também? Não, foi tranquilo pelo fato de já conhecerem mesmo. Já conhecer, já. Mas... Olha a menina ali. Olha a menina ali. Olha a Andressa. Aí, eles me chamavam até de Anne, né? Anne? Por causa que na camiseta do meu pai, sempre teve Anne. Aí parecia o nome. Sim. Mas aí, por fazer eu ser menina, eles achavam que eu era Anne. Mas a Anne é o nome da associação. Sim, sim. Mas, então, aí... Você sabe que eu até... Às vezes a gente está fazendo transmissão de jogo, de time que a gente não conhece, né? E aí o narrador, que é da mais esperto, e aí tem o nome do patrocinador, ele fala achando que é o nome do jogador. Já aconteceu. O Corona, que tinha um patrocínio de futebol mexicano, o narrador... Está entrando o Corona. Não, era o patrocínio da camisa, o cara está achando que está dando mais esperto. Era parecido. Era nesse nível aí, né? Então, aí joguei, fui jogar esse campeonato. No campeonato masculino, que eu joguei sub-12, sub-14, a gente nunca conseguiu chegar às finais, né? Mas você tinha um bom desempenho. Sim. Eu era capitã, né? Capitã no time. E aí meu pai olhava, já sabia o que tinha que fazer. Mas aí foi... Mas não chegou às finais. Então, joguei sempre com os meninos. Quando deu a idade, fui jogar com as meninas. Mas no primeiro ano, que foi esse ano que eu iniciei, que a idade é abaixo ainda, a gente não chegou. E no segundo ano... E as meninas mais velhas que você inventava, né? Aí no segundo ano, que a gente foi melhorar, né? Melhorou as meninas. Teve uma sequência. Continuou um ano junto. Aí a gente chegou nas finais, chegou a ser campeã. E depois disso, meu pai falou que eu tinha que... Se eu quisesse realmente, eu tinha que ir pra onde as pessoas conseguissem me ver. Porque em Mogi, é difícil... Sei lá, um clube... Chamar atenção. Ver um jogo de cidade, entendeu? Então, ele falou, não, você tem que ir onde os clubes possam te ver. Aí teve a Giovanninha, que tá no São Paulo também, na base. Ela tava no Centro Olímpico já. E aí, o pai dela me falou, falou pro meu pai, não, lá no Centro Olímpico, é um projeto bom e tal. É só meninas, projeto muito legal. E aí, em São Paulo, é no Centro. Aí meu pai falou, e eu já fiquei empolgada, né? Falei, não, quero ir, quero ir. Aí ele falou assim, então, mas você não tá preparada ainda. Aí eu falei, assim, como assim? O seu pai já te deu uma freada. Aí ele falou, não, você não tá preparada ainda, eu quero que você vá, com certeza que você vai ficar, porque eu sei que você tá preparada. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então eu fiquei mais um ano em Mogi. Você não ficou decepcionada? Não. Não? Não. Você entendeu que ele tava certo, o seu pai naquele... Claro que depois o tempo mostrou, mas, assim, naquele momento você achou que ele tava certo mesmo? Assim, de primeira, assim, como ele falou pro isso, que eu falei, como não? Porque pra mim, menina, só eu e minha tia jogava, né? Que minha tia também jogou. Sua tia jogou? Jogou na seleção de Mogi, jogou até contra os grandes clubes, né? Sim. Aí, pra mim, era só ela e eu. Sua tia, irmã do seu pai? Irmã do meu pai, tia Tati, né? Tá. Ela jogou bastante, acho que ela só não foi profissional por falta de... Oportunidade? Caminhos, assim. Porque meu pai soube, né, me encaminhar com ela, ele falou que não conhecia, então ele não fazia nada e deixava ela ir da forma que ela achava melhor, né? Sim. Da forma que aparecia. Mas, aí a gente jogou... Aí você ficou mais um ano lá? Ficou mais um ano, aí ele falou, não, fica mais um ano. Eu falei, tá bom. Aí depois fui pro Centro Olímpico. Você foi pra lá? Fui. Teve algum teste assim ou não? Teve, não. E você foi bem no teste? Fui no teste em dezembro, né? Tá. De 2013. Tá. E aí eu passei. Só que aí em janeiro, ele foi levar algumas meninas também do time dele. E aí eu fiz o teste de novo. E aí eu passei de novo. Então eu fiz dois testes e passei nos dois. Você fez dois testes? É, porque um teste foi com alguns técnicos, no outro foram outros. Outros. Então eles não sabiam que eu já tava, né? Aprovada. É. Aí cheguei pra treinar na semana. Sim. Treinei com as meninas e ali eu vi, falei, nossa, tem bastante meninas que jogam bem. Sim. Porque até então eu não via, né? Você tinha bom contato, né? Pouco. Em escolas, assim, ou até mesmo no time que minha tia eu jogava, não era um nível assim. Sim. E aí cheguei no Centro Olímpico e falei, nossa, essas meninas também jogam muito. Então, ou seja, aquilo que o seu pai te falou lá atrás, ele meio que já sabia que você ia sentir essa diferença. Sim, fazia sentido, né? Sim. O que ele falou. Sim. Aí continuando no Centro Olímpico, fiquei, acho que uns seis meses. E aí... E isso com quantos anos já? 14. 14? É, eu cheguei lá no sub-15, né? Tá. 14 anos. Tá. Aí eu fiquei, acho que uns seis meses e já fui convocada pra seleção. De base, né? Sub-15. Tá. Aí foi algo que marcou, né? Porque foi muito rápido. Tinha meninas lá que estavam mais tempo e não chegou aí. E aí foi uma notícia, tipo, sexta-feira, segunda eu já tinha que viajar. E seu pai? Então, aí eles... Cheguei lá no treino, a menina me falou, ó, você tem que mandar o documento pro Gustavo, que não sei o quê. Eu falei, quem é esse? Mandar documento pra quem? Pra quê? Aí ela falou assim, não, não, depois do treino eu falo. Eu falei, tá bom. Aí depois do treino, o técnico, né, o Lucas, ele veio e falou, não, você foi convocada pra seleção, não, é assim, isso é só, tem que mandar pra ele os documentos. Aí eu liguei pro meu pai, porque tinha que ser urgente, né, os documentos pra mandar. E ele tava dando treino pras meninas. E aí eu liguei pra ele, falei, pai, tem que mandar os documentos pro Gustavo e tal, da CBF e tal, porque eu fui convocada. Aí ele deu um grito lá, deixou o celular de lá, deu lá falando sozinha, começou a gritar, André, você foi convocada, que não sei o quê, porque ele tava no treino, né, começou a falar pras meninas, aí ele ficou muito feliz e deixou eu lá falando. Aí só em casa, que quando eu cheguei em casa, né, que eu vim de São Paulo, só quando eu cheguei em casa, que aí ele tava todo felizão, já queria comemorar. Que legal. Era, e aí foi assim, né, aí começou ali. A caminhada já da seleção, e aí depois do Centro Olímpico, pra onde você foi, Andressa? Eu fiquei um bom tempo no Centro Olímpico, eu fiquei ali, joguei, né, o período da seleção, o torneio internacional, que foi lá na Javari, que a gente foi campeã lá, e lá eu tive a lesão, né, na final. Teve uma lesão? É, na final eu machuquei o joelho, eu rompi o ligamento, e até então eu não achava que era a casa cirúrgica, né, que eu não conhecia também, eu não sabia. E aí eles foram, fizeram exames, e aí eu tentei jogar, e toda hora sentia, piorava. E aí acabei que tive que dar uma pausa, né, e essa pausa foi bem na época do Sul-Americano. Tipo, faltava mais uma convocação pra ir pro Sul-Americano, e aí eu machuquei. A gente ficou fora. Foi. E passou por cirurgia ou não? Passei. Passou. Demorou um pouco a cirurgia. Foi em qual joelho? Direito. Direito. Aí demorou um pouco, mas passei pela cirurgia pra voltar pro Mundial do... o ano que ia vir, né. Sim. Aí, beleza, fui, voltei, e nesse tempo que eu voltei, aí eu joguei o Paulista pelo União de Mogi das Cruzes. Sim. Que meu pai entrou com o time, né. É. Então, aí eu fui, iniciei no gol, porque ainda não tava liberada. Aí depois joguei, aí o Luizão, era o Luizão, né, aí ele foi, tava no jogo na Portuguesa. Aí meu pai falou, não, agora você vai pra linha e tal, que ele vai tá lá, ele tem que ver se você tá bem e tal, se não tá sentindo nada. E aí eu fui, joguei, joguei bem, aí ele foi, me convocou de novo. Aí continuei, né, algumas convocações, e jogando no Centro Olímpico. Tá. Porque eu treinava no Centro Olímpico, eu só joguei o Paulista, porque era o time do meu pai, e o Paulista do Centro Olímpico já tinha iniciado, eles não iam deixar eu jogar o Paulista, entendeu, porque tava voltando. Aí, depois, continuei jogando, perto do Mundial, de novo, fui no campeonato da escola, aí... Machucou. Sim, aí eu chutei a bola, na hora que eu apoiei, a menina bateu. Aí eu senti uma dor, assim, eu falei, não, não vou continuar não, porque normalmente eu continuaria, né? Não vou continuar não, porque semana que vem eu vou botar na seleção. Aí fui, tranquilo, não tava sentindo nada. Aí no último treino... Sentiu. Fui dividir com a goleira, joelho, senti de novo. O mesmo joelho? O mesmo. Aí eles foram, fizeram exame, tinha que operar de novo. Sentiu o ligamento de novo? Sim. O mesmo, e o colateral, lateral, que é do lado aqui, ele ainda tava meio lesionado da primeira vez. Aí eles quiseram reconstruir, né? Sim. Aí machuquei e tal, e era perto do Mundial. Aí ali foi um período que fiquei bem mal, porque era... Eu queria jogar uma competição oficial, pelo Brasil, né? Sim, sim. E ter meu nome lá numa camisetinha amarela, porque o torneio não tinha, porque era rápido e tal. Aí eu falei, não, eu queria jogar um campeonato oficial, né? Sim. E aí, lá, a lista, né, de quem ia e tal, aí meu nome tava riscado, tipo, no caso eu ia, mas eles riscaram de última hora, porque eu lesionei. Aí fiquei muito mal. Muito mal pela competição, pelo que eu realmente queria. Pelo que você perdeu. Era. Aí eu operei, fiquei... Um tempão cuidando. Fiquei. Aí comecei a estudar, né? Terminei a escola. Sim. Comecei a estudar, fui pra faculdade, fazer educação física. E não demorou muito, eu já tava trabalhando na área. Tá. Então, eu me desliguei um pouco do futebol. Você desligou. Você ficou decepcionado, tanto que ficou fora. Na verdade, eu não queria saber, porque as meninas já estavam em competições. Eu falei que eu não queria saber porque eu ia sofrer muito, né? Então, eu não queria ver, eu não queria saber. Tá. E eu só tava tratando. Tratando em São Paulo mesmo, pelo apoio da CBF, do Centro Olímpico. E aí voltou a jogar? Voltei a jogar. E por onde? No Centro Olímpico mesmo? No Centro Olímpico. Aí eu voltei depois de praticamente dois anos parada, né? Porque eu joguei pouco tempo e já alisanei de novo. Aí voltei, joguei no Centro Olímpico, o Paulista, e eu era a mais velha com 18 anos. Então, eu tava com as menininhas que era da base, porque o Centro Olímpico não tinha mais... Mais adulto, né? Isso. Então, aí foi... Nossa, só vontade e superação em cada jogo, né? Aí eu fui pra Ponte Preta. Ponte Preta. É, porque acabou o período do Paulista. Fui pra Ponte Preta tentar jogar o finalzinho do Brasileiro. Aí fui pra Ponte Preta, fiquei um tempo lá, joguei um pouquinho do Brasileiro e depois, né, retornei. E nesse retorno, eu joguei Copa Ouro, se não me engano, pelo Juventus. Sim. E aí foi um período de acho que um mês ou dois no máximo. Aí joguei pelo Juventus. Aí foi um lugar que me deu um ânimo de novo, né? Que eles me trataram bem, lembraram de como eu jogava, me deram valor, então eu me senti muito bem depois dali. E em seguida, o Lucas, né, que foi meu técnico no Centro Olímpico, me ligou perguntando se eu queria participar do projeto do São Paulo, que era pra ter um ano antes. Ele já tinha me chamado, já tinha conversado, mas acabou não dando certo. E aí ele falou, ó, o mesmo projeto e tal. Eu falei, ok. Tô lá. Não perguntei de nada. Falei, tô indo. Se quiser que eu pago, eu vou, entendeu? Porque era um clube grande e eu tava voltando, então dificilmente alguém lembrava de como eu jogava. Então eu falei, não, acho que ali vai ser uma visibilidade boa. E tá sendo legal pra você? Sim, foi um ano de realização, né? Depois que eu voltei de cirurgia, foi um ano que várias coisas aconteceram que eu nunca tinha vivenciado, né? De experiência de jogos, de convivência com jogadoras? De jogos, competições, porque o brasileiro eu joguei, vai, vamos dizer, dois jogos. Tá. Eu nunca tinha jogado, né, uma temporada do brasileiro, nunca tinha jogado um paulista, chegado nas finais, passada de fase, na verdade, né? Então foi anos que eu fui conseguindo coisas que eu não tinha ainda vivenciado. Legal. E agora, expectativa, quem sabe, uma seleção brasileira? É, agora é só se for a adulta, né? Sim, sim, mas essa é a sua expectativa. Expectativa, é sempre, né? Quem sabe, assim, tem essa oportunidade que você não teve em relação com mais nova, tem agora no adulto. É, talvez seja, mas eu acho que a minha lesão foi mais pra eu pensar da maneira que eu era, né? Eu acho que eu, pelo fato de eu sempre ser cobrada muito e às vezes respondia aquilo que meu pai queria, eu achava que não tinha ninguém melhor que eu. Às vezes, assim, eu queria falar, não, eu queria jogar com a Marta, porque ela não ia passar de mim, sabe? Então, acho que isso me deixou mais humilde e colocou, assim, algo que eu não tinha dentro de mim, eu me achava muito. Entendi. Achava que não tinha ninguém melhor que eu, E você viu que não é assim. É. Legal, mas é uma lição pra você levar pra o resto da vida. Andressa, prazer falar com você, sucesso na sequência do São Paulo, manda um abraço pro seu pai, fala que valeu a insistência, a luta aí pra você virar uma jogadora, tudo de bom pra você, viu, Andressa? Obrigada, e um prazer também estar aqui no seu programa e que também dê certo pra você. Sucesso. Legal, muito obrigado. Conversando com a Andressa, Anjos, jogadora do São Paulo, aqui no A Bola Não Para, que volta semana que vem uma entrevista inédita pra você falando de esporte. Até a próxima. e a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho